Fala aí galerinha, beleza? Boa moçada, estou aí de novo, desta vez eu estou aqui no site oficial do The Fisherman E até eu quero agradecer ao Zenas pela sugestão, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Então o link certo aqui para vocês estarem entrando no site, para quem tiver interesse E de repente fazer a reserva agora do jogo Vocês podem estar reservando, já fazendo a compra dele antecipada E só esperar o desbloqueio dele, que vai ser aqui disponível em 17 de outubro de 2019 Então são as três plataformas, o Playstation 4, Xbox One e para PC São as três plataformas que vocês podem estar comprando, para a qual vocês quiserem E o seguinte, o valor do game na pré-venda, ele está aqui para as três plataformas Para as três plataformas, ela está R$ 75,49 Agora não sei dizer se ele vai subir né, esses valores depois do lançamento ou não Eu não tenho informações sobre isso, então de qualquer forma, está aí o link do site Para vocês estarem reservando, porque lá na Steam não tem como ainda né, vai ter que esperar O lançamento E então vocês comprando vai ter o jogo completo E vai ter dois pacotes aí de DLC Que vocês vão ganhar aí para quem fazer essa reserva e fazer essa compra Beleza moçada? Então para quem não viu também Ontem aí nós tivemos a live mostrando tudo sobre o game E quem quiser, quem não assistiu, quiser dar uma passada lá, vocês vão ter uma ideia Do que é o game né, do que ele está equipado aí para vocês poderem se divertir dentro do jogo Vocês vão ter todas as informações e está na live de ontem E uma outra também, uma outra coisa que eu queria falar aqui é em relação a um link que eu vou deixar Que é da Twitch né, do RP Pesca Eu vou começar a partir de agora a fazer algumas lives lá na Twitch Mas não vai ser, vai ser mais quando eu estiver pescando mesmo Alguma coisa mais de boa Que eu esteja brincando eu Particular aqui em off Brincando eu vou começar a transmitir lá na Twitch Os meus jogos aqui quando eu estiver brincando Então vai ser ele Tanto o jogo de pesca Ou o ETS Enfim, o que eu estiver brincando aqui Que eu vejo a possibilidade de abrir a live E transmitir lá na Twitch Para quem quiser chegar e conversar E trocar uma ideia, dar umas risadas A gente vai estar lá na Twitch Então lá vai ser mais só para se descontrair E brincar né Falar talvez com mais Mais a vontade lá na Twitch E eu acredito que talvez hoje ou amanhã mesmo Devo estar fazendo mais né Mais uma livezinha lá na Twitch De TheFisherman Até porque eu quero dar uma conhecida melhor E dar uma upada aí Em relação ao game Tá bom moçada? Então é isso Vou deixar um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até mais Tchau 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 Tchau